Na jornada da vida, todos nós enfrentamos desafios e obstáculos, alguns dos quais parecem insuperáveis. As maldições podem lançar sombras sobre nossas vidas, prejudicando nossa felicidade e sucesso. Hoje, trazemos algo extraordinário, uma oração poderosa para quebrar maldições que pode iluminar seu caminho rumo à libertação e à transformação. Antes de mergulharmos nesta oração, peço que reserve um momento para deixar um like neste vídeo e se inscrever no canal se ainda não o fez. Isso nos ajuda a continuar compartilhando conteúdo valioso como este com o maior número possível de pessoas, espalhando a luz da esperança e da fé. Acompanhe cada detalhe deste vídeo atentamente, pois a importância de aprender a orar para quebrar maldições vai além das palavras. Essa prática pode ser a chave para libertar-se de influências negativas que podem estar impedindo o seu crescimento espiritual, emocional e material. A razão pela qual é tão crucial dominar essa oração poderosa é simples. Todos merecem viver uma vida plena, repleta de bênçãos e alegria. Imagine-se livre das amarras que impedem seu progresso, imaginando o caminho à frente desimpedido, onde você pode alcançar seus sonhos e viver em paz. É isso que você pode alcançar ao compreender e aplicar a oração para quebrar maldições. Portanto, convido você a permanecer conosco durante todo o vídeo, absorvendo cada palavra e ensinamento. Afinal, sua jornada de libertação começa aqui e agora. Juntos vamos explorar a poderosa oração que pode mudar o curso de sua vida. Amado Deus, Pai Celestial, nesta hora solene, venho diante de ti com humildade e fé, buscando a tua intervenção divina para quebrar qualquer maldição que possa ter sido lançada sobre minha vida. Creio firmemente no teu poder, na tua graça e na tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, meu Salvador e Redentor, clamo por tua proteção e orientação. Reconheço que muitas vezes nossas ações podem atrair energias negativas e influências sombrias. Peço perdão por qualquer erro que tenha cometido e pelas portas que possam ter sido abertas para maldições entrarem em minha vida. Pai, peço que reveles qualquer maldição oculta que possa estar afetando minha jornada. Ilumina meu coração e mente para que eu possa identificar qualquer padrão destrutivo. Com a tua luz divina, ajuda-me a quebrar essas correntes e maldições que tentam me manter cativo. Em teu nome eu declaro e reivindico a vitória sobre todas as maldições, feitiços, encantamentos ou influências negativas que tenham sido lançados contra mim, minha família ou meus entes queridos. O sangue de Jesus Cristo tem o poder de purificar e libertar, e eu o aplico agora sobre minha vida. Senhor, enche-me com o teu Espírito Santo e fortalece minha fé. Que minha confiança em ti seja inabalável, sabendo que tu és meu refúgio e minha fortaleza. Capacita-me a resistir ao mal e a afastar qualquer influência prejudicial. Peço, Pai, que preenchas meu coração com amor, perdão e compaixão. Que eu possa perdoar aqueles que talvez tenham desejado o mal para mim, e assim, romper qualquer ligação com as maldições. Que esta oração seja um escudo de proteção, uma armadura espiritual que me defenda contra qualquer maldição ou mal que tente se aproximar de mim. Que a tua luz brilhe intensamente em minha vida, afastando toda a escuridão e trazendo paz, alegria e prosperidade. Agradeço-te, Pai, por ouvir esta oração. Confio em ti para a libertação e a restauração completa. No nome de Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém. Agradeço sinceramente por ter assistido a este vídeo até o final. Espero que tenha encontrado inspiração e orientação na oração poderosa para quebrar maldições que compartilhamos hoje. Agora, convido você a fazer algo ainda mais significativo. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também possam se beneficiar dessas palavras de esperança e cura. Juntos, podemos criar uma rede de apoio e amor, espalhando a mensagem de que a libertação e a transformação estão ao alcance de todos. Fique atento ao vídeo que vai aparecer na tela, pois ele complementará o conhecimento que adquiriu hoje e poderá abrir novos horizontes em sua jornada espiritual. Obrigado novamente por sua dedicação em buscar a luz e a sabedoria. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho